Gestão de Pessoas 6. Delegação de Tarefas A habilidade de delegar tarefas é essencial para os gestores de talentos. Afinal, isso permite que as lideranças se concentrem em atividade estratégica, enquanto empoderam os membros da equipe a assumir responsabilidades e contribuir significativamente. Entretanto, se você delegar tarefas demais para um colaborador, é provável que ele se sinta sobrecarregado, cansado ou até mesmo desmotivado. Para que isso não aconteça, considere as características das tarefas e o perfil de cada profissional da equipe. Dessa maneira, você delega aquelas demandas que fazem mais sentido para a função de cada um. Isso pode fazer com que eles se sintam motivados e encorajados com as responsabilidades e não o contrário. 7. Desenvolvimento de Talentos O desenvolvimento dos profissionais é um pilar-chave para o crescimento da empresa. Por isso, é importante identificar e cultivar os talentos internos por meio das avaliações de desempenho, dos PDIs e planos de carreira, por exemplo. Além disso, a empresa pode oferecer treinamentos e capacitações que atendam às necessidades individuais dos colaboradores. Na sequência, é importante medir o impacto dos programas de treinamento e desenvolvimento. 8. Áreas da atuação de gestão de pessoas Profissionais e cargos da gestão de pessoas Como fazer a gestão de pessoas estratégica na empresa Para fazer a gestão de pessoas estratégica, o primeiro ponto é entender quais são os objetivos da empresa, em seguida, identificar as competenciabilidades necessárias para atingir esses objetivos. Com essas informações, é possível desenvolver programas e ações de gestão de pessoas que atendam às necessidades da empresa. Aqui estão algumas dicas de fazer gestão de pessoas estratégica. Envolve todas as áreas da empresa. A gestão de pessoas estratégica não é responsabilidade apenas do RH. Todos os líderes da empresa precisam estar alinhados com o objetivo estratégico e trabalhar para que eles sejam alcançados. É baseado em dados. Para tomar decisão acertada, é preciso ter dados para fundamentar essas decisões. A gestão de pessoas estratégica deve ser baseada em dados, como pesquisa de clima organizacional, indicador de desempenho, feedback dos colaboradores. É flexível. O mundo está em constante mudança. Por isso, a gestão de pessoas estratégica também deve ser flexível. É importante estar aberta às mudanças e estar disposto a adaptar as estratégias às novas necessidades. As principais indicadores de gestão de pessoas, indicador de gestão de pessoas, indicador de taxa de abicenteísmo, que mede quantidade de frequência com que os colaboradores faltam ao trabalho. Como calcular horas não trabalhadas e horas planejadas vezes 100. Taxa de rotatividade por nove. Mede o número de colaboradores que deixam a empresa em um período. Número de saída do período, dividido por número de colaboradores do período, vezes 100. Custo de contratação, investimento total para contratar um novo colaborador. Soma de todos os custos associados à contratação, publicidade, entrevista, treinamento, número de contratações. Tempo médio de contratação, tempo desde a abertura de uma vaga até a contratação. Soma de todos os dias das vagas abertas, a soma, dividido pelo número de vagas preenchidas. Satisfação dos colaboradores. Grau de satisfação e engajamento dos colaboradores, geralmente obtido por pesquisa de clima organizacional. Taxa de promoção interna. Porcentagem de vagas preenchidas por promoções internas. Vagas preenchidas internamente, dividido por total de vagas preenchidas vezes 100. Retorno sobre investimento em treinamento, ROI. Retorno obtido a partir dos investimentos em treinamento. Benefício do treinamento menos custo do treinamento. Dividido pelo custo do treinamento. Produtividade por colaborador. Produção ou resultado em relação ao número de colaboradores. Produção ou resultado em relação ao número de colaboradores. Tendências em gestão de pessoas. A tecnologia inteligência artificial e a análise de dados estão transformando a gestão de pessoas de forma significativa. No recrutamento, por exemplo, a AI tem sido utilizada para analisar currículo identificando candidatos que se alinham não apenas à competência técnica, mas também à soft skills e à cultura da empresa. Além disso, People Analytics também fornece insights sobre o comportamento e desempenho dos colaboradores. Quando bem aproveitado, o dado pode prever tendências, como por exemplo, a propensão de um talento chave deixar em preso ou identificar leitos que estão gerando mais engajamento em suas equipes. Essa fusão de gestão de pessoas com avanço tecnológico está transformando o RH em uma área estratégica, altamente orientada por dados. Empresas que incorporam essas inovações estão mais aptas a se sobressair no desafio do mercado de trabalho atual. FEDSI. A sua plataforma de gestão de pessoas. Agora que você conheceu algumas estratégias que podem melhorar a gestão de pessoas de sua organização, queremos apresentar uma ferramenta que reúne muitas delas em um só lugar. Plataforma de FEDSI. Plataforma de FEDSI. Completo para o RH, poderoso para o gestor e simples para o colaborador. Nossa plataforma conta com soluções para o cuidado jornal do colaborador de ponta a ponta, recrutamento e seleção, departamento pessoal e avaliação de desempenho. Experiência, pesquisa de clima, gestão de objetivos e métodos, OKR e muito mais. Quer saber mais? Então solicite demonstração grátis. O conceito de OKR, fundamentando a avaliação de desempenho. O conceito de OKR, fundamentando a avaliação de desempenho, não é novo. André Groove, da Intel, o criou na década de 70 com o objetivo de desdobrar a estratégia organizacional em objetivos específicos e metas, promovendo assim o alinhamento e engajamento das pessoas nas diversas áreas e camadas hierárquicas da organização. Porém, muito antes disso, a ideia de gestão por objetivos, MBO, management by objectives, já havia sido proposta por Peter Duque em 1954 em seu livro De prática, off-management, o conceito consistia na definição de objetivos e clara dos objetivos a serem alcançados em seus respectivos prazos, para assim executar sendo acompanhado e monitorado até atingimento dos objetivos definidos. O OKR pode ser considerado uma evolução na proposta de Duque. Afinal, o que é OKR? É uma sigla composta pelas primeiras letras, de objetivo, onde cai o resultado. Em português, objetivo e resultado-chave. É o método de desdobramento da estratégia que ganhou visibilidade e fama quando o Google adotou no finalzinho da década de 90. Deu muito certo por lá, pois a empresa passou de 40 para dezenas de milhares de colaboradores espalhados pelo mundo. Isso prova que não se trata de mais um modismo. Depois do Google, o método ganhou muitos adeptos.